Música Pela segunda noite consecutiva, manifestantes russos tomaram as ruas do país para protestar contra as fraudes nas eleições parlamentares, que teriam favorecido o partido governista Rússia Unida, liderado pelo primeiro-ministro Vladimir Putin. Diversas prisões foram registradas pelo país. Só na capital Moscou, 250 pessoas acabaram detidas. Apesar da acusação de fraude eleitoral, autoridades russas negam que tenha havido qualquer tipo de violação dos votos. Mas até líderes mundiais estão pedindo uma revisão oficial da votação. A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, disse que a situação é inaceitável. We've just witnessed a flawed Duma election in Russia, including efforts to halt the election monitoring by Golos, a respected independent civil society organization. But it is absolutely inconceivable that in Europe today, in December of 2011, the Lukashenko regime is behaving as it is behaving. Obrigado.